Para nos despedirmos de 2022, mas antes de dar tchau, vamos agradecer aos 364 dias que aprendemos mais. Hoje é o último dia, o de número 365, que não acabou. Então, vamos juntos passar as últimas horas olhando a nossa capital num ângulo diferente, esperando 2023? Bora lá olhar Curitiba por um ângulo diferente, agora com o clube! Se permita que o ano que está se despedindo te encante por mais algumas horas. Cada minuto de vida é precioso e não volta mais. Contemple-se e coloque à disposição do novo. Aos poucos, vá deixando 2022, solte aquilo que não te serve mais e calce os seus sapatos e siga rumo a 2023. Já parou para pensar no número de pessoas que cruzaram o nosso caminho esse ano e que talvez nunca mais a gente volte a se reencontrar? Mas fica o aprendizado, as sensações e trocas ao longo desses 12 meses. Nessas últimas horas, finalzinho de 2022, vamos experimentar olhar lugares turísticos da nossa capital por um ângulo diferente. Requer um pouco de coragem para alguns, é curioso para outros e no final é um baita presente. Como na vida tudo é questão de ponto de vista, que tal lado alto? E para começar a experimentar novas sensações, nós estamos no maior parque de Curitiba. Ele tem 140 hectares e ocupa 4 bairros. Olhando assim da mim para ter ideia. Mas em si, a gente visse do alto toda essa belezura. O comandante tem mais de 30 anos de experiências e já está tão acostumado. Eu quero saber, se você levanta um voo assim toda vez, você ainda sente emoção? Com certeza. Essa emoção é no sentido de a gente ver a cidade de cima, ver os parques de cima, que não tem igual. E realmente faz a diferença para todas as pessoas que não fazem ideia do que é um sobrevoo de helicóptero sobre a cidade. E a gente mesmo tem uma emoção, todo o voo é diferente, o tempo, a luz, a iluminação, é muito legal. Mas eu fico curiosa, como foi para você, eu sei que você já tem 30 anos de carreira, a primeira vez que você levantou o voo? A primeira vez, quando a gente alça voo, você fica naquela expectativa de, será que eu vou conseguir, será que um dia eu vou voar sozinho? Eu vou comandar uma aeronave. É muito legal, a adrenalina, a ilusão. Tem frio na barriga? Tem, tem frio na barriga. E é muito legal. Então tá, e a proposta para hoje é a gente sobrevoar cinco grandes pontos turísticos da capital. Como vai ser isso? Como eu preciso me comportar? Em primeiro lugar, a aviação, o helicóptero, ele é muito seguro. As pessoas podem vir aqui, a empresa tem um programa de segurança muito legal e que faz com que os passageiros se sintam muito confortáveis e seguros. ninguém precisa ter medo, a emoção vai ser a emoção de fazer uma coisa nova. Mas não vai ter emoção de ter medo, de voar, e isso é muito importante. E essas regras que eu preciso me submeter, tem algumas normas, né, gente? Como toda aeronave, né, quando a gente embarca, né, tem as suas características e o helicóptero não é diferente. Uma das coisas é o rotor, né. O rotor de cauda do helicóptero, ele quando está funcionando, ele fica praticamente invisível ao olho humano. Então é muito perigoso e a gente recomenda que as pessoas sempre se aproximem pela frente da aeronave e sempre a comando da equipe que está aqui para fazer o embarque e o desembarque dos passageiros. Fora isso não tem nenhum segredo? Não, é sempre com o sentido de segurança, né, sempre qualquer indisposição avisa o comandante da aeronave ou alguém que estiver próximo, né, mas o voo é muito legal, não vai ter indisposição, a emoção vai ser de ver a cidade em cima. Os nossos passeios no Parque Barigui funcionam com, os voos acontecem por no mínimo três passageiros em horários comerciais, nos sábados e domingos. Os passeios panorâmicos no Parque Barigui acontecem, então, no estacionamento da B277. Bom, então a gente começa saindo aqui do Parque Barigui e depois... Aqui nós estamos passando agora, até o primeiro parque, é primeiro que é o parque de do Parque Barigui, na nossa esquerda, é um dos pontos turísticos aqui do Parque Barigui, para o nosso grupo de helicóptero da cidade. Passa pelo Parque Tanguá, que vai fazer um oito em cima, vendo a estrutura que existe no parque, é muito bacana. Uma oportunidade única aqui é o que os turistas, as pessoas, aqueles que são informados e mesmo aqueles que moram aqui em Curitiba, é uma oportunidade de viver em Curitiba, de cima, e os parques, os principais parques e os pontos turísticos de Curitiba. E por ser uma cidade muito ardomizada, e muito velho, é muito bonita, e o dia é do hoje, o céu a sol, é espetacular. O próximo ao Parque Tanguá existe a Ópera de Arandre e a Pedreira Paulo de Mísque, também que estão muito nus, que todos vão ter condições de visualizar. Na sequência, o Parque São Lourenço. E a Pedreira Paulo de Mísque, também que estão muito nus, que todos vão ter condições de visualizar. Na sequência, o Parque São Lourenço. Para nós, que somos todos os dias, é uma sensação muito bacana, muito gostosa, de poder ter esse privilégio aqui, de trazer as passageiras, trazer os turistas, fazer sobrevivência aqui, sobre a cidade. Na sequência, o antigo prédio da então telebar. O centro da cidade. Claro que fizemos questões sobre o Guaracete da RPC, dando um oi pra dentro. E agora já estão chegando no final do passeio. E a aproximação aqui para o Parque Mariglieto, os maiores parques das cidades, dos mais velhos. E está no Brasil, que é o Parque Mariglieto. Sim, ele faria de oito a nove minutos e, assim, parece pouco, mas é um tempo que, para quem está voando, é uma eternidade. E é muito legal, a emoção é muito grande, dá para ver tudo. Recuperados do baita passeio que foi, vamos atrás de mais pontos altos de Curitiba. A capital Curitiba é mágica. Aqui é possível você subir num prédio equivalente aos 40 andares, para apreciar uma vista incrível da cidade. Aí você chega, é só uma vista com um monte de prédio, mas o diferencial está aqui. Em você encontrar uma pessoa que conheça a cidade e diga para a gente, não é só uma vista com prédios, é isso. Não, é muito mais do que uma vista. Você vai ver todo o planejamento urbano da cidade, você vai ver os atrativos turísticos que estão para o lado de cá, Serra do Mar, para aqui para trás, Colombo, Capa Devoniana, o litoral. Então você tem a visão geral da cidade. E quando você é um turista, a primeira coisa que você faz quando chega numa cidade é procurar ou uma pessoa conhecida, que te ajuda a conhecer a cidade, ou você vai aonde? No lugar mais alto, para você ver a vista. A Torre Panorâmica é a mais alta torre aberta à visitação. Aqui a gente está a quase 105 metros de altura, tem um diâmetro de 22 metros aqui, cabem 60 e poucas pessoas ao mesmo tempo. A Torre Panorâmica não é uma torre para mirante de visitação de turista, é uma torre para colocar antenas de telefonia. Quando começou a telefonia celular, precisava-se de um lugar alto, um lugar muito alto, teve que ter uma pontapartida para a cidade, foi feito mirante para o público daqui de cima. Você vê vários atrativos turísticos, você vê o quanto de ventos que a gente tem aqui, a diferença dos adensamentos urbanos. Quem chega aqui, Tisa, também pode acompanhar esses painéis que tem bastante informação, certo? Sim, ele tem toda a descrição, você vai chegar nessa janela e você vai ver o que eu estou chegando. Então, além disso, você vai ter a autodescrição, porque nós recebemos também pessoas com deficiência visual. Além de a gente olhar para a janela, a gente também pode aqui olhar para o chão e sobre o mapa de Curitiba, poder entender um pouco mais do que acontece aqui na nossa cidade, certo? Sim, Curitiba era famosa pelo seu planejamento, pelo seu transporte público. E aí, como que você enxerga? A gente está aqui nesse ponto, bem aqui. Se eu pegar esse eixo de transporte que vem daqui até aqui, tá? São três ruas, é um trinário, é a via rápida de alta velocidade que vai do bairro para o centro, outra que vem do centro para o bairro e no meio dela, a via central, é onde passa o ônibus. E por que é bacana o pessoal chegar aqui e fazer essas fotos de frente para toda essa vista? E aí você vê os bosques preservados, você vai ver a nossa fauna e flora local, você vai ver o desenho urbano da cidade, dá para ver daqui de cima. Por isso que eu gosto muito quando a gente chega num lugar e vai lá logo ver, né? A Tisa é super falante, a gente vai girando. Aqui é uma vista de 360 graus. Tisa, você vai contando essas histórias, porque não é só avistar esses pontos turísticos da cidade. A gente tem uma vista incrível, mas é legal também poder conhecer e enriquecer a nossa história de vida. Aqui a gente tem também o painel que conta toda a história da cidade de Curitiba, que foi feito por um artista, filho de imigrantes italianos, o Botti Lazzarotto. Aqui a gente tem toda a história da fundação de Curitiba, com os índios, com o pinhão. Aí você começa toda a fundação da cidade, começou com os garimpeiros, o ouro de aluvião, aí veio todo o caminho dos tropeiros, o caminho de via mão. E o Botti representa todo mundo aqui, toda a riqueza da erva mate. Isso aqui é uma folha da erva mate, na visão dele, né? Aí a fundação da primeira igreja de Curitiba, que foi a igreja da Ordem. Aí os carroceiros com o transporte da mercadoria. As famílias dos imigrantes, o próprio Botti é um imigrante que veio do porto de Gênova, na Itália. Então eles vinham pelos navios, e como aqui é uma torre de telefonia, está aqui o Grambel, Alexander Grambel, inventor do telefone, então o primeiro telefone lá em cima. Isso aqui é o bondinho da Rua 15, puxado por cada um. O circo dos irmãos Queiroz. O que que marcou a nossa vida aqui, né? Os imigrantes. Aqui a gente tem também a visita do... Dirigiram em Delugue, na frente da Catedral. Ó, buraco do Tatu. Isso aqui é o Tatu Quara. Em linguagem do Guarani é o Tatu Quara, o bairro Tatu Quara. Buraco, Quara. Tatu, Quara. Aqui você tem a Estrada de Ferro, Curitiba Paranaguá, que tem toda a parte dos caissaras, o ouro dos peixes, da agricultura, das bananas, os vendedores de vassoura. Foi difícil identificar. O passo da liberdade, o nosso prédio do passo da liberdade, para aquelas duas estátuas que ficam erguendo os braços lá. Nossos Pinheiros, Aralcarra, o Teatro Guaira, onde ele tem também um outro painel do Coutinho, que conta a história do teatro do mundo. E chega aqui nas nossas famosas e icônicas estações tubo. E termina aqui com a assinatura dele, uma grada azul com o pinhão na boca, que é o pássaro símbolo do Paraná. Então tem muita riqueza do que conhecer, do que visitar aqui por perto. E tudo isso que ela está falando, ela conseguiu pontuar do alto da famosa Torre das Mercês, a Torre Antiga da Telepar, a Torre Panorâmica. Então é um presente a gente do alto poder observar a imensa riqueza que a gente pode simplesmente usufruir. Uma vista linda. E quando você vai no Rio de Janeiro, por exemplo, você não vai no Corcovado, no Pão de Açúcar, vai lá para Toronto, vai na Cienta Tower, vai no Tóquio, tem a Torre de Tóquio, vai para Seul, tem a Namsan Tower, vai para Paris, você tem a Torre Eiffel. Então você vai buscar aquela visão de cima, do alto. Você tem uma noção geral e aí você vai querer conhecer no foco ali embaixo. Então chama seus amigos ou contate um dia de turismo. porque sempre vão ter alguma coisa a mais. Antes de ir embora, a chance de conhecer um pouco da história da telefonia. E tem um pequeno museu aqui porque a gente sabe que para conseguir uma ligação demorava. Nossa, até 48 horas para você fazer uma ligação internacional. Por quê? Você tem que pedir para a telefonista que vai chegar numa mesa mais ou menos como essa, vai ligar um ponto com o outro, com a companhia de telefonia lá do Japão para chegar na casa da minha avó que morava lá há dois dias esperando, sentadinha do lado do telefone. E quem tinha a chance de usar uma linha telefônica é a quem tinha poder aquisitivo. Exatamente quem era rico, quem tinha carro, quem tinha um telefone. E aqui vocês vão ter vários tipos de telefones antigos, com disco, sem disco, com manivela e até lista telefônica, que era uma profissão que não existe mais, que é do vendedor de anúncio de lista telefônica. E aí tinha aquelas empresas que começavam o nome assim, ahhh, ahhh, partado primeiro o nome da lista, né. É bem interessante, é bem interessante. Eu gosto desse lugar. Bom, é um pouquinho da história do telefone, porque hoje, me dá licença, né. A gente carrega o telefone na palma da mão. Cada um tem o seu, né. É a conectividade. Vou te passar uma mensagem depois e as fotos que a gente vai fazer. Eu quero fotos, tá bom? Fechado, quero fotos. Curitiba é linda, né? E olha que tempinho. Você já sabe, mas não custa lembrar. Faz sol, chuva, vento, frio, tudo no mesmo dia. Mas isso não é desculpa, porque nós estamos aqui numa cobertura, numa confeitaria restaurante que promete fazer você comer pontos turísticos da cidade. Eu falei certo, Marcelo? Comer pontos turísticos da nossa capital? A gente fez algumas brincadeiras com nossos doces que você vai encontrar um ponto turístico. Mas também não é só isso. A gente acaba tendo um cardápio que ele homenageia as etnias. E é isso que os turistas vêm buscar aqui, é essa vista junto com essa gastronomia. A gente abre todos os dias aqui, de segunda a sábado, a partir do meio-dia. Então você pode vir aqui ao meio-dia, sentar com calma, relaxar. Nossos garçons passam por treinamentos para ensinar. Então você consegue ver toda a região metropolitana da cidade. No jantar, por exemplo, se tiver uma chuva como essa, você vai estar tendo aquele jogo de luzes, o charme da cidade. Então o jantar acaba tendo aquele partido turismo, o pessoal que vem ver. E o romantismo de casais, pedidos de casamento, a gente já teve pelo menos uns 2.500, ao longo dos 10 anos que a gente está completando. A gente também tem esses doces turísticos, que são parques, objetos, como a Floreira da Rua 15. Então realmente a gente foi fazendo alguns trabalhos brincando com doces típicos, mas com uma apresentação bem legal. A gente segue sempre uma linha, não é tentar inovar na questão do sabor, você não vai estar procurando nada fora do comum. São todas sobremesas clássicas. Então a gente tem, vamos ver, o nosso bombom de morango. Uma torta, três leites ou quatro leites, que é muito típica do Chile ou do Mato Grosso. Aqui um bolo Red Velvet, que representa o ônibus vermelho da cidade. E aqui uma cocada cremosa com ovos moles. Que bela, desculpa, você viu quanto tempo a gente já está sentado perto dessas coisas gostosas, deliciosas, mas a gente não sabe se é por causa da vista ou porque realmente é de comer primeiramente com os olhos. A gente deixa a critério de cada cliente, né? Cada um usa sua desculpa se vem aqui pela vista e isso aí, consequentemente, precisou pegar um docinho, ou aqueles que já gostam, mas são mais formigas e vêm atrás do doce e falam, ah, aproveitei e vi a vista. Pode ser os dois? Pode, cada um escolhe como que é. E quando se fala em lugares altos hoje, já pensamos em torres ou prédios, mas antigamente esse posto sempre se reservava para as igrejas, que já ficavam em regiões altas da cidade, com suas torres em posições privilegiadas. Bastante conhecida na capital, a Igreja Nossa Senhora das Mercês, mais conhecida como a Igreja dos Capuchinhos, também tem uma vista incrível do alto e é claro que a gente veio, já subiu a torre, estamos aqui com o Frei David para também apreciar, mas é uma vista que não está aberta à visitação, certo, Frei? Isso mesmo, Michelin, infelizmente não temos o espaço aberto para visitação, por falta de segurança e de uma estrutura digna para também poder acolher os turistas. Há mais de 70 anos vocês fazem a benção dos carros ali na Manoel Ribas, e esse ano o convite para que você também apreciasse a nossa capital aqui do alto, uma baita experiência porque você não é curitiba. Exatamente, eu sou o natural de Bandeirantes, mas fui gravar em Siqueira Campos, estou há 10 anos com os três Capuchinhos nessa caminhada e hoje, pela primeira vez, estou aqui na torre acompanhado de vocês e toda a nossa equipe para mostrar esse diferente ângulo da Torre das Mercês. Interessante, porque se a gente voltar no tempo, vai fazer quase 100 anos desse complexo, talvez a visão seria um campo verde, uma mata rica, hoje a nossa civilização, o nosso povo, um mar de pedras. Exatamente, a Torre das Mercês é uma das primeiras a serem construídas assim, também nesta grande altitude, nós estamos a mil metros acima do nível do mar, a 50 metros de altura, o que equivale a um prédio de 15, 16 andares, e é uma experiência incrível que eu gostaria que outras pessoas tivessem a possibilidade, mas atualmente isso não é possível. Sim, então, para matar a curiosidade, a gente acaba trazendo de carona as pessoas. Exato. E é uma vista de 360 graus. Isso, infelizmente nós temos também as grades, mas por conta das pombas de uma certa proteção também, para os sinos que são de bronze, nós temos aqui na torre, então, cinco sinos. No início, quando ela foi inaugurada, em 1949, depois colocados os sinos em 1951, tinham quatro sinos. Mas em razão dos 25 anos da nossa paróquia, em 1976, com o Frei Davi, no Mirabarmosa, foi colocado mais um sino. Dá um total de 1950 quilos aqui, mais ou menos, de sino. E é uma sonoridade do qual é boa por toda a região das Mercês e pelas pessoas que passam aqui pela Avenida Marópolis. Olha, a história foi passando e há uma contação de tudo o que aconteceu. A torre, ela foi o terceiro elemento do complexo a ser erguido. Por quê? Exatamente. Primeiramente foi construído o nosso convento, posteriormente a paróquia e veio a torre em consequência disso. Mas não é por acaso. Como a nossa província é formada por freis que vieram da Itália, de Veneza, também a nossa igreja tem todas as características de uma igreja italiana. E, por conseguinte, tem-se uma torre ao lado desta igreja. E é muito comum, e pelo estilo toscano, pelo estilo das igrejas italianas, em sua maioria. Para subir até o alto da torre, não existe um elevador, não existe nenhuma rodana, não existe nada de mágico. São escadas. Quantos degraus? São aproximadamente 175 degraus, é uma altura muito considerável. Mas é interessante porque nós estamos num complexo arquitetônico de 11 mil metros quadrados, que foram comprados lá em 1923, por 17 milhões e 500 mil réis. Mais ou menos essa quantia aí, que o nosso Frei Ricardo de Vescovana, o chefe da missão desses freis que vieram da Veneza, pagou, desembolsou junto a toda a Ordem Capuchinha. E desde 1920, então, nós nos encontramos no Paraná e agora também em Santa Catarina, trazendo sempre a palavra de Deus, o Evangelho, não só pela beleza, pela arquitetura, mas também pela evangelização, pelas bênçãos e pelo nosso testemunho de vida. É excelente ver Curitiba do alto, porque nos dá a possibilidade de vermos a nossa vida com outras dimensões, com outros anos. Facilmente nós ficamos nas dificuldades, nos obstáculos, e esquecemos que a vida é feita de um grande mosaico. Nós encerramos os nossos olhos sempre nas partes quebradas ou que necessitam ser ajustadas. E perdemos a oportunidade de ver as qualidades e também os desafios que nós podemos propor a nós mesmos para o nosso crescimento. Então, para este novo ano, que com a ajuda do nosso Deus, do Espírito Santo que está em nós, dessa força divina, possamos erguer a cabeça e olhar a vida com outro ângulo, com uma outra visão, com fé, com esperança, com caridade, sempre no desejo de sermos melhores a cada dia. Hora de descer a escadaria. Enquanto isso, vamos para o intervalo rapidinho e na volta. Tem receitinha para o seu último dia do ano. Que tal uma cocada de forno? Nós voltamos rapidinho! Clube de volta hoje mostrando Curitiba por um ângulo diferente. E se a gente tentar, a gente pode fazer muitas outras coisas de um jeitão colorido, mais doce, menos doce. Eu estou falando da receita e desafio agora está com você, Roberta. Porque o desafio é olhar para a comida e pensar o que eu vou fazer. Você faz assim mesmo? Isso mesmo. Hoje a gente vai trabalhar a criatividade. Eu procuro muito fazer isso no meu dia a dia. Então, estou passeando no mercado, vejo alguma coisa, já me dá uma ideia. Ah, isso aqui dá para fazer uma sobremesa. Ou, às vezes, estou experimentando alguma coisa em algum restaurante, em algum lugar. E esse paladar, essa experiência, eu já penso, ah, isso aqui também rende uma sobremesa legal. Dá para fazer alguma coisa mais criativa e transformar aquela ideia. E o que você vai transformar ou inventar moda aqui? Então, hoje a gente vai pegar, sabe aquela cocada normal, clássica? A gente vai transformar ela e fazer uma cocada de forno. Então, ela é levemente cremosa, tem o coco em flocos, é bem gostosa, serve quentinha, é uma delícia. Coisa de família? Tua família gosta? Sim, minha mãe, minhas tias, a gente ama essa cocada. Vai ser nossa sobremesa de ano novo. Então, já vão aquecendo aí. Quem quiser fazer também, pode que ainda dá tempo. Opa, porque é bem fácil, essa ideia sempre. Isso mesmo. Rápida, prática, eu estou sempre numa correria. Minha vida é uma loucura. Então, quando eu vou fazer sobremesa na minha casa, tem que ser papo, rapidinho. Os ingredientes para a cocada de forno são 300 gramas de coco ralado fresco, 2 leite condensado, 240 gramas de leite, 80 gramas de manteiga e 6 ovos. Roberta, por hoje você começa... Dá pra ver que você vai bater tudo, mas tem segredinhos. Isso, são pequenas dicas para que a gente tenha um resultado melhor no final. Então, eu vou começar colocando o leite condensado e as gemas. As gemas, eu gosto de dar uma batida nelas antes para incorporar no leite condensado e depois entrar com os outros ingredientes para não ficar aquela sensação de pedacinho de ovo ou, sabe, um cheiro forte. Então, a gente mistura ela primeiro. Aqui eu estou usando o coco ralado fresco, mas pode ser o de pacotinho mesmo, não tem problema. O que está pondo agora? Leite. O último é a manteiga. O ideal é que ela esteja assim, em temperatura ambiente, tá vendo? Um ponto de creminho de pomada. Bom, agora você vai bater na batedeira. Isso, agora só... Aqui eu vou dar uma misturadinha de leite só para juntar tudo. Levo para a batedeira, bato por uns 5 minutinhos até incorporar bem, ver que ficou uma massinha homogênea. Não fica lisa, porque tem o coco, mas vai ver que dissolveu a manteiga. Daí eu vou colocar na forma, não precisa untar, porque é uma receita que já tem gordura, né? O coco é bem gorduroso, então não precisa untar. E levo para o forno a 150 graus, por uma meia hora mais ou menos, ou até que fique dourado. O tempo de forno vai variar, porque depende do forno que cada um tem em casa, mas no meu leva meia hora. Agora é só sentar e esperar a torta aos poucos e dourando, para que sim, depois de tirada do forno, precisa esperar esfriar um pouquinho e é na base da colher mesmo que você tira, não é para cortar, Roberta? Isso mesmo, a gente tira essa colherada bem cremosa, com coco, uma delícia! E a apresentação dela fica diferente. Como a forma é um pouquinho mais alta, a gente tem como se fosse duas camadas. Isso, ficou uma camada de creme e o coco por cima. Se a gente fizer uma travessa mais larga, o creme vai se misturar ao coco, então fica lá o paladar de cada um. A minha dúvida, a gente usa o coco in natura aqui, se eu usar o coco de pacotinho, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas dá certo. O que vai mudar é a sensação do paladar, né? O coco fresco, ele traz esse croquezinho, o sabor do coco fresco, mas o de pacotinho dá super certo também, só muda essa sensação de crocância mesmo. E eu preciso dizer que essa sensação de crocância aqui é absurdamente deliciosa, porque quando você come quentinho ainda, eu sou fã das coisas mais quentinhas, eu sei que você gosta de esfriar mais, agora você... No segundo pedaço, o seu tá mais frio, mas essa sensação é agradável, então ele lembra muito um pudim de leite, sem ser o pudim de leite, né? Isso. E ele fica mais suave, não fica tão doce igual o pudim, né? Porque o coco dá essa equilibrada. Gostei da releitura, obrigada a oportunidade de dividir também com todos que quiserem fazer, dá tempo ainda de fazer. Ah, dá tempo, corre lá que dá tempo. Que bom, a gente encerra o programa por aqui. Rô, eu quero te desejar um ano, uma virada incrível, né? Obrigada. Seja mágico, que seja com cada vez mais oportunidades de troca com pessoas, porque em 2023 a gente precisa construir aos passos lentos, como um bom, uma boa porta. Exatamente, né? Tudo no seu tempo, né? Muito obrigada, obrigada pelo convite, e feliz ano novo pra você também, pra todo mundo que tá nos assistindo. Eu que agradeço. Então, aquele tchau pra todo mundo lá, até no que vem. Tchau, tchau!